Uma das maiores dores de cabeça que a gente pode ter no computador é ser infectado por algum dos muitos vírus que existem. E se engana quem pensa que isso é coisa do passado e também quem acha que isso é uma coisa recente. 6 dos vírus de computador mais icônicos da história. Brain, 1986. Na verdade, já em 1986, os usuários do IPM-PC acabaram conhecendo, sem querer, claro, o Brain, que aí seria considerado o primeiro vírus de computador da história. Ele não bagunçava ou estragava nada no computador de quem tivesse o azar de ser infectado. Mesmo assim, isso não impediu o Brain de ser o primeiro a se disseminar amplamente pelo mundo. Ele foi criado por dois irmãos do Paquistão que estavam lá fazendo uns experimentos em MS-DOS. O Brain era tão inocente que os irmãos até se identificavam no código e ele até deixava um recadinho bem simpático, bem parceiro. Cuidado com este vírus, entre em contato para vacinação. O vírus se alojava no primeiro setor de disquetes magnéticos que eram muito populares na época e isso fazia dele um vírus de boot. Chernobyl, 1998. Diferente do Brain, o vírus CHI era destrutivo pra caramba e isso até lhe rendeu um apelido, Chernobyl. Dizem que ele conseguiu se enfiar em mais de 60 milhões de PCs, especialmente na Ásia. Mas ele tinha um gatilho que só fez com que ele se ativasse um ano depois, no dia 26 de abril de 1999. Como o acidente nuclear de Chernobyl aconteceu nesta mesma data, anos antes, ele recebeu esse nome. No dia da sua ativação, o vírus se infiltrava na BIOS do sistema e apagava tudo. Aí o computador não ligava nunca mais, porque a BIOS contém todas as instruções para os testes de hardware e para ligar o sistema. Alguns PCs da época podiam ser consertados porque o chip da BIOS era removível, mas a maioria dos casos, só trocando a placa-mãe. Melissa, 1999. Depois que o Chernobyl atacou geral, ficou na cara que aqueles viruzinhos simpáticos, aqueles inofensivos, estavam é com os dias contados. Ainda em 1999, o mundo conheceu Melissa, a primeira grande praga a causar um baita prejuízo. O Melissa se espalhou tão rápido que ele chegou a travar os servidores de e-mails mundiais. Afinal de contas, era assim que ele, ou seria ela? Bom, era assim que ele se espalhava, né? E assim, existem várias formas que um vírus pode assumir. A do Melissa era um macro, era um conjunto de comandos automatizados que se infiltrava no Microsoft Outlook e tomava conta do programa. Em um tempo onde todo mundo era mais inocente em relação a esses ataques, uma mensagem com título importante, vinda de alguém conhecido e com um arquivo anexo, quer dizer, era muito mais um convite do que uma ameaça. Essa curiosidade fez milhões de pessoas clicarem no tal documento. E na sequência, o macro começava a abrir um monte de sites pornográficos. Ao mesmo tempo, o Melissa mandava cópias de si mesmo para um monte de gente da sua lista de contatos. No computador em si, ele não fazia grande estrago, mas na imagem pessoal, o estrago era grande. I Love You 2000. O vírus I Love You também se espalhava por e-mail, igualzinho ao Melissa. A tática era a mesma, te deixar morrendo de curiosidade sobre um anexo. O arquivo inofensivo era na verdade um worm destrutivo. Logo ao clicar, o vírus começava a procurar por tudo que é foto, música, vídeo, e aí começava a substituir esses arquivos por cópias dele mesmo. Já pensou perder quase tudo que você tinha no PC assim, desse jeito? Enquanto isso, todos os seus contatos de e-mail também recebiam I Love You como se você fosse o remetente. Amigão, né? Ele infectou 45 milhões de PCs no mundo todo, só pegando a galera pela curiosidade. Foram calculados cerca de 10 bilhões de dólares em prejuízos. E isso que estava escrito eu te amo no assunto, hein? Agora imagina se tivesse escrito eu te odeio. Kabir 2004. Saindo um pouquinho dessas pragas que se espalham por e-mail, em 2004 o mundo conheceu o primeiro vírus para celular. O Kabir era inofensivo da mesma forma que o Brain. Ele também foi criado de uma forma experimental para mostrar para as empresas de antivírus que era possível invadir o celular com o Syngan. O único efeito do Kabir era mostrar a palavra Caribe na tela do smartphone no momento em que ele ligava. Depois, sempre que um dispositivo infectado se conectava via Bluetooth com outro aparelho, ele passava uma cópia do vírus. Diferente dos vírus para computadores, os vírus para smartphones cresceram muito mais rápido depois da primeira praga a ser lançada. Segundo o Avast, até 2014, já tinha um milhão de vírus mobile por aí. Stuxnet 2010. Mas talvez o vírus mais perigoso do mundo tenha sido o Stuxnet, que não fazia mal nem para uma mosca virtual dentro de um Windows ou um MacOS, por exemplo. Em vez disso, os criadores desenvolveram vírus para atacar usinas nucleares iranianas. Em 2010, esse worm chegou a causar problemas em uma usina, mas foi parado antes de o estrago ser maior. Como um hacker qualquer, dificilmente teria todas as informações que foram necessárias para construir um vírus que atacava um sistema industrial especialmente programado para usinas nucleares, existe a suspeita de que o governo dos Estados Unidos ou de Israel estava por trás dessa cyberarma. Esse foi o primeiro vírus feito para atacar o setor industrial e desde então o mundo teme por uma guerra cibernética entre vários países. Por causa desse monte de vírus aí, galera, é sempre bom ficar de olho na segurança do seu computador. Sempre instale todas as atualizações do sistema e tenha um antivírus confiável instalado. No smartphone, a situação é menos crítica e se você não baixa apps fora da loja oficial, você não deve ter problemas. Mesmo assim, é bom ter uma proteçãozinha também, né? Curtiu o nosso vídeo? Então, conta pra gente se você já teve uma experiência negativa com o vírus e como resolveu, beleza? Ah, e não se esqueça de deixar aquele like camarada e se inscrever no nosso canal para receber mais informações sobre o mundo da tecnologia. Eu sou o Danilo Amoroso, nós somos o Tecmundo, até a próxima! Tchau, 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 tchau Obrigado.